Fala galera que na última eleição voltou nas putas porque nos filhos não tem dado certo. Quem tá falando com vocês é o Ibis, vocês estão no Três Coelhos e esse é o Iveco Otícias. Bom, vamos começar falando do Tekken? Ainda não foi confirmado pro PC, né? E, bom, todo mundo tá acreditando que vai sair pro PC, visto que essa última geração é muito parecida com o PC. Bom, a notícia é que o Tekken 7 já tem versão de arcade em teste lá no Japão, né? Tem uma porrada de vídeo na internet, vou ver se eu consigo botar alguns aqui pra vocês na descrição do vídeo. E o jogo tá ficando fantástico, cara. Não tem data de lançamento ainda, mas já é previsto pro meio do ano que vem no máximo, né? Bom, eu não sou um grande fã do Tekken, mas joguei bastante. E eu sei que tem muitos fãs do Tekken por aí espalhados, galera que gosta de jogar com capoeirista, né? Um certo capoeirista que é só apunhetar ali dois botõezinhos que as paradas acontecem. E também tem galera que jogar competitivamente, né? Então é sempre uma boa notícia saber que mais um jogo de luta que já tem uma certa história. E esse tá prometendo terminar essa saga doida deles, né? De pai que quer matar filho, filho que quer matar pai, espírito, demônio, capeta, porra toda. Enfim, o Tekken 7 tá vindo aí e o pau vai comer muito em breve. Bom, seguindo em frente, vamos falar do Drive Club. Joguinho de corrida aí do exclusivo do Play 4, né? Que, bom, tem sido bastante falado nesse cenário aí de esporte, né? Pra galera que acompanha bastante. E o Drive Club já tá em preload. Ele vai ser lançado no dia 7, né? Amanhã. Você já pode fazer o preload. Quem fizer o preload já tem uns bônuszinhos, né? E ele começa... Ele começa não. Ele já tá em preload nos Estados Unidos, já desde o dia 5. E entrou em preload na Europa e resto do mundo hoje dia 6. Então, você que comprou o Drive Club aí e tá na fúria de jogar, já tá em preload. Basta ele aí pra você amanhã, dia 7. Se matar de jogar, beleza? Continuando nessa linha de esporte, né? Vamos falar do Pro Evolution 2015. Eles liberaram a lista completa dos times brasileiros que vão ter nessa edição aí do FIFA 15, que é o... Do FIFA 15, ó. Do Pro Evolution 2015. Que é o diferencial dele pro FIFA. Eu acho que é o que vai chamar mais gente pro Pro Evolution do que pro FIFA nessa versão. Embora eu também acredite que a FIFA daqui a um tempo vai lançar algum tipo de update que inclua times brasileiros quando ela resolver esse problema todo aí de burocracia, né? Com os times brasileiros que são sangue no zóio e gosta de ficar arrancando dinheiro das pessoas. Bom, a lista tá aqui. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Chapecoense. Chapecoense, meu irmão. Corinthians, Curitiba, Criciúma, Cruzeiro, Figueirense, Mengão, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Parmeira, Santos, São Paulo, Esporte e Vitória. E apenas um time da Série B, que é o Vasco da Gama. Ninguém esquece dessa derrota, né? Porque tem que ter chacota. Jogo sem chacota não tem graça. Então a gente puxar aí o Vascão pra fazer a gente feliz. E é isso aí. Bom, o jogo sai agora dia 13 pra todas as plataformas, incluindo o PC, né? Todas as plataformas, entenda. Playstation 3, Xbox 360, PC, PS4 e Xbox One. O Wii U está fora dessa parada. Bom, pra caderninho que curte o futebol, eu acredito que seja uma boa notícia, né? Porque embora você não pegue time brasileiro pra jogar online ou jogar competitivamente, o que seja, timezinho brasileiro é bom quando você vai jogar com seus amigos, né? Eu entendo isso aí. Vamos falar agora um pouquinho do Microsoft. A Microsoft não está feliz com as vendas do Xbox no Japão. O que acontece? A Microsoft lançou o Xbox One no Japão, só que ele não foi muito bem recebido. Ela está reclamando, tá? Porque ele vendeu pouco no primeiro dia. Tem vendido pouco, né? Na verdade. E a Microsoft está correndo atrás dessa situação. A dificuldade no Japão também tem muito a ver com a própria divulgação, né, cara? A Microsoft não tem divulgado, não tem feito um bom trabalho de marketing por lá que convença as pessoas a abandonarem as plataformas antigas. Assim, nenhuma plataforma está vendendo muito bem lá no Japão, né? Atualmente. Quem tem videogame, tem videogame que tem ali e não está querendo comprar outro. Quem tem Play 3 está no Play 3. A galerinha que está no Xbox One está no Xbox One. Quem já comprou o Wii está no Wii U. Acabou. Os caras ainda não tiveram um motivo pra comprar mais videogame. Isso também é uma outra barreira que a Microsoft tem que vencer. Eles estão correndo atrás e esperam um futuro melhor. Lembrando que a Microsoft, na China, vendeu mais de 100 mil Xbox no primeiro dia, cara. E está vendendo horrores, né? Perdão, não foi em nenhum dia. Foi em uma semana. E está bombando lá na China, né, cara? Eles enrolaram, enrolaram, enrolaram pra lançar lá. E quando lançou foi um sucesso. Na China ele foi lançado no dia 29 de setembro, né? Dois dias antes de feriado de uma semana no país. Que é o Golden Week Holiday. E a China tinha banido os videogames no ano 2000, né, cara? E agora eles estão voltando pra lá. E a Microsoft vai vender milhões. Porque chinês gosta muito de videogame. E tem chinês pra caralho. Então, você está vendo, né? Só pra fazer a comparação. O Xbox na China vendeu mais de 100 mil unidades em uma semana. O Xbox no Japão vendeu mais ou menos 1.300. Bom, eles estão dizendo que dar o primeiro passo foi muito importante. Mas eles vão fazer o melhor pra permanecer no mercado japonês. Beleza? Já que a gente está falando de Microsoft, vamos falar do Halo 5. O Master Chief é praticamente sinônimo de Halo, né? Se você fala Master Chief, você fala de Halo. Ele é quase o mascote do jogo. Também é meio que sinônimo do Xbox, né, cara? Os jogos que não tiveram o Master Chief como protagonista foram os que menos venderam, né? Os Halo que menos venderam. E, assim, a Microsoft soltou uma bomba agora, né? Ela falou... Microsoft não. Saiu uma notícia aí entre os dubladores e tal, que um dublador chegou e falou que ele pode... Assim, ele dubla um outro personagem, o tal do Agente Locke. Ele falou que ele pode ser um dos principais do jogo. Então, assim, corre o risco de não ser só o Master Chief o primeiro personagem. Já aconteceu isso em outros Halo, né? Você não joga só com o Master Chief. Mas nunca com um cara que era meio que antagônico dele, né? O dublador chegou e largou a seguinte bomba. Eu gostei um personagem jogável no Halo 5. E, assim que a Master Chief Connection foi lançada, e o Halo 5 vier um pouco depois, você, basicamente, vai estar jogando o jogo comigo como o personagem principal. Então, assim, negócio tenso, né, cara? Bom, vamos ver como é que é. O jogo tá desenvolvendo já há um bom tempo. Já soltaram alguns videozinhos, assim, não de gameplay, mas algumas paradinhas que parecem ser bem legal o jogo. E eu tô apostando algo mais triste nesse Halo aí, cara. Eu não sou muito fã desse universo. Eu joguei um pouquinho do 1 e um pouquinho do 2. E não foi muito a minha praia, assim. Aí depois eu vi o que eles lançaram em HD e tal, e eu tô empolgado com esse Master Chief Collection. Mas o Halo 5 parece que vai ser do caralho, né? Vamos ver o que eles vão conseguir sugar do Xbox dessa vez. Notícia que pode não deixar muitos fãs de Halo felizes, né? Mas, enfim, é bom. Você já tá sabendo o que pode chegar pra você. Beleza? Seguindo em frente, vamos falar do BGS, cara. Então, o BGS começa aí essa semana, né? Dia 8. Vai dia 8 ou dia 12. E vocês vão ter algumas surpresas nela, né? E a galera que vai, vai ter mais alguns motivos agora pra aparecer lá. Far Cry 4. Just Dance, que não é exatamente um motivo pra muita gente. The Crew. E Assassin's Creed Rogue. Vão ser jogáveis lá na feira. A Ubisoft falou que no stand dela vai ter uma área temática pra cada jogo. Sendo a maior área temática do Assassin's Creed, né? Até porque a Ubisoft vai lançar dois jogos da série ano que vem. Ano que vem? Não sei. Eu vou confirmar essa data. Bom, o Rogue vai ser lançado pra velha geração só, né? Playstation 3 e Xbox 360. E lá ele vai estar em teste no Xbox 360. Já o Unity, que é exclusivo da nova geração e PC, vai ter demonstração aberta. Mas sem poder ser jogado. Bom, pra quem quer ver Far Cry 4, ele vai estar disponível também em quatro estações, né? Rodando a versão da atual geração, que vai estar no PS4. E vai ter sessão de autógrafo com o Lead Level Designer, que é o... Cara, que nome escroto? Mathieu Crepaux, que tá escrito. Mas, enfim, eu não sei que porra de língua é essa. Vamos deixar assim e que se foda. O The Crew, que é um jogo de corrida MMO, né? Da Ubisoft. Que você vai poder passear pros Estados Unidos e tal, com a imagem realista, o caralho. Não sei o que. Vai ter por lá também. Não sei quantas unidades pra gente vai ter pra jogar lá, tá? Mas, enfim, vai ter. Se você quiser ver o jogo, vai lá. E o Just Dance, que é uma viadade do caralho ruim de peidar. Pra mim, é o pior jogo de dança. Dentro, tira a onda com o Just Dance, pra mim. Vai estar lá também. Vai ter um telão. Você vai poder usar a fantasia e os caralho tudo pra dançar lá. Vai passar vergonha alheia. Mas vai se divertir. Beleza? Outra coisa que o Ubisoft também falou que vai ter o Might and Magic. Duel of Champions. Lá na BGS, vai ter um estandezinho pra você se divertir lá com esse joguinho também. Rua! Próxima. World of Warcraft fez uma parceria com o McDonald's pra promover a expansão. Que bagulho doido. Com o lançamento dessa nova expansão aí, o Warlords of Draenor, marcado pra novembro, a Blizzard tá investindo num marketing pesado, mas é lá na China esse lance. Ela tá fazendo uma ação de marketing com o McDonald's, lá na China, em três lanchonetes, né? Da cidade mais popular da China. E transformaram os McDonald's em um restaurante temático de Uou. No lugar do... Daquele... Do tradicional McDonald's, né? De Pequim, Xangai e Guangzhou, foram completamente decorados com adesivos, bonecos e pôsteres do World of Warcraft. No lugar dos cartazes com milkshake e com lanchas, ele colocaram os cartazes da roda e da aliança. Ficou maneiro. E a galera trocou o uniforme, né? Não tá usando o uniforme McDonald's, tá usando umas blusinhas com os símbolos das facções de jogo. Algumas filhas até remodelaram a fachada com o portão de pilar pra dar um visual mais maneiro e tal. Mas o... Os McDonald's lá tão bombando. Tem um monte de China lá segurando porrês, tirando foto com o bichinho do Warcraft. Eu vou ver se eu boto... Eu lanço lá na nossa página do Facebook isso aí. Aí vocês dão uma olhada, se vocês tiverem um pouquinho de preguiça de procurar. Beleza? Cara, notícia tosca do dia. O moleque de 15 anos gastou mais de 110 mil reais em jogo online free to play, entre aspas, né, cara? O... O moleque tava jogando aquele joguinho Game of War, que parece o Travian, pra quem chegou a conhecer essa porra. Galera que gosta de fapar conhece o Travian. Galera do FapFap conhece, não vem falar que não conhece, não que é mentira, hein? Bom, o molequinho, ele disse que não sabia, que tava saindo, tava perdendo dinheiro. Aí ele foi lá, olha que gênio. Ou mentiroso, né? Ele vinculou o cartão de crédito dele na conta do iTunes, gastou 37 mil euros em dois meses. E a mãe dele falou que ele alegava que não sabia que gastava dinheiro real. Que loucura, cara. Enfim, é mais um caso desses games pay to win, que vagabundo gasta dinheiro e fica dando golpe, né? Como se a Europeia já mandou tanto a Apple quanto o Google Play mudarem, né? Deixar de chamar esse tipo de jogo de free to play. Pra galera não ter como meter esse caô, porque eles tão obrigando as empresas a reembolsar. E vagabundo que tá gastando dinheiro milhões, tá se dando bem no jogo. E depois só pede dinheiro de volta alegando que não sabia que era assim que funcionava a parada. Voltando a falar de BGS, CNB e Kabum vão desafiar os fãs em partidas de liga. Cara, eu não vou nem falar se o Nego vai falar que eu sou hater. Vou ficar falando mal dessas porras de LOL aí, é foda. Mas enfim, a galera do Kabum, que recentemente participou em Tena, tomou uma surra no Mundial de LOL. E o atual vice-campeão brasileiro do LOL também, o tal do CNB. Vão estar no stand da HyperX e vão participar de conversa com fãs, jogar umas partidinhas de demonstração entre eles, né? E desafiar os participantes no X1, valendo prêmio. Que bagulho doido, cara. Todos os dias da feira também, às duas horas, um jogador de cada time, quer dizer, um jogador dentre esses, dos dois times, vão estar no stand da empresa, que é a HyperX, né? Que eu já falei. Pra trocar ideia com a galera, né? Falar o quanto ele é viado, quantas vezes ele dá um ano por dia, brincadeira. Brincadeira. Eu sei que vocês gostam de LOL, eu não posso ficar falando muito mal dessa porra. Aí você vai poder tirar foto, trocar ideia, pedir pra ele assinar as coisas e tal, falar como é que foi, tomar uma surra no brincadeira, como é que foi jogar no Mundial e por aí vai. E também vão falar do final que eles tiveram aqui no Maracanãzinho e tal. Esse porra negro não faz pro Dota, né, cara? Impressionante. Impressionante. Vai entender essa porra. Enfim, galera, curte o LOL. Pode ir lá na BGS que vocês vão se divertir. Pagarai com os seus ídolos. Sussa? Então, vamos parar de falar de verdade e vamos falar de coisa de séria de um homem brabo. Dying Light. Pra quem não sabe, Dying Light é um joguinho survival horror, survival horror, de mundo aberto, né? Dos membros que é do Dying Light, que tem uma mecânica baseada em ciclo. O que a gente quer dizer com isso? Que é bem definido dia e noite. De dia, os humanos vão lá, porra, caçar comida, brigar com outros humanos e tal. Porra, andar, né, sair de um lugar pro outro. E de noite, os zumbis dominam, o bagulho fica doido. É, basicamente, seu objetivo à noite é sobreviver, né? Bom, o... A notícia desse jogo, na verdade, é que eles divulgaram um teaser, né? A Warner e a Techland, que são as produtoras do jogo, o tal do modo Be the Zombie. Que você vai jogar como um zumbi super poderoso pra caralho, sinistro, que sai matando geral. Que você entra... Incorpora... Incorpora não, né? Você joga como um Night Hunter, que é um tipo de zumbi mais forte, mais rápido. E é tipo uma aranha. Ele tá com a teia nas paradas. Eu vou colocar também na descrição do vídeo o... O trailer, esse trecho, pra vocês verem. Cara, parece que tá bem maneiro. Fuder os outros deve ser muito bom. Mas, lembra só, tá jogando online, tu invade a partida dos outros, fode todo mundo, mata geral e bate pé e tá tranquilo. O EDR. Isso que é bom pra caralho. Tá, vamos falar de um bagulho sangrento, mas menos. Shadow of Mordor. Muita gente tá se perguntando por que que não tem o nome Senhor dos Anéis Shadow of Mordor. E sim Middle-earth Shadow of Mordor. Bom, a ideia dos segundos produtores é que... A ideia do jogo é ele ser uma porta de entrada pra quem não é fã ou não conhece tanto do universo do Token, né? Do Senhor dos Anéis. Bom, segundo ele, palavras dele, na verdade, são... Se você nunca viu os filmes ou leu os livros, o jogo vai fazer sentido e você vai poder começar por aqui. Pelo jogo, né? Que ele tá dizendo. Cara, o jogo tá fazendo sucesso do caralho. Foi muito melhor do que muita gente esperava. E... Já se cogita até expandir o universo mais pra esse lado, né? Contando as coisas que aconteceram na Terra-média sem envolver o Anel e os Hobbits. É... Ele... Eu não sei se já respondi, né, cara? Eles queriam dar um nome que separasse as coisas, né? Que falassem assim, olha só, isso aqui não tem porra nenhuma a ver com o Anel. É só no mesmo mundo, né, cara? Não tem nada a ver com o Saura, essas porras. Não, a gente quer fazer uma história que quer correr aí pelo mundo. Fazer um negócio de mundo aberto pra galera jogar, entendeu? E com uma boa história e tal. Porque é um universo bem completo, né, cara? Então, foi uma boa ideia. Foi uma boa sacada fazer isso aí. Eu achei bem legal. Bom... É... Galera que curte aí um joguinho de dar medo nas pessoas. O Alien Isolation, né, já pode fazer o preload... Já podia ter feito o preload a partir do... De quem comprou, né? Desde o dia 3. E começou hoje, dia 6, a poder jogar, né? Foi liberado pra você poder jogar pelo Steam. Bom, a história do jogo é que eles passam 15 anos depois do primeiro filme. E o protagonista da vez é a filha da Ripley, né? Que é a principal do filme lá. A Sigourney Weaver. E você tem... O teu objetivo é encontrar o desaparecimento da Ripley. Bom, eu tenho medinho de jogar essas coisas. Eu não sou muito fã de jogar jogo de medo, não. Mas, enfim... É... Espero que vocês joguem e comentem, né? Ou, de repente, até peça pra gente jogar que a gente joga. O Igor tá nessa vibe aí de jogar jogo de terror. E, de repente, ele joga um pouquinho pra vocês. Aí vocês se divertem. Beleza? Ah... O Destiny vai receber atualização também. Amanhã, dia 7. E o jogo vai ficar offline por um tempo, né? A Band anunciou que vai lançar o Hot Fix. Que vai ser lançado amanhã às 11 da manhã. E o jogo vai entrar em manutenção. Ou seja, vai ficar offline por várias horas. Esse várias horas foi dito pela Band. E não foi dito quantas várias horas foram. Então, você pode ficar duas horas. Pode ficar oito. Pode ficar um dia. Pode ficar oitenta. Enfim. Esse... Essa atualização é pra melhorar um pouco a rede dos servidores, né? Porque tem lá uns lag meio violentos aí. Enfim. Vai precisar parar os servidores. Vale lembrar também que amanhã o evento do Queen's Wrath. Queen's Wrath. Vai ser finalizado. E o tal do Iron Banner começa no seu lugar. Já falei em outros vídeos. Vou falar de novo. Eu não estou jogando esse jogo. Mais notícias com o Serginho e com o Igor que estão jogando. E estão... Gravando vídeos ocasionais, né? O Serginho tá fazendo aí uma série com os baús de ouro. Então, se tiver mais alguma novidade, ele vai falar pra vocês. Ah, vamos falar. Joinhos indies que vão sair pra nova plataforma. Na verdade, o PS4 e o Xbox One invita porque já tem pra PC. Vai sair o tal do Chroma Squad. Que é um jogo muito escroto, cara. É um jogo muito escroto. Você é um RPGzinho sobre os seriados de heróis japoneses. Sentai. Power Ranger, tá ligado? Ele combina alguns elementos de simulação e gerenciamento de batalha. Tipo tático, tá ligado? Você controla um estúdio. Você é dono de um estúdio que faz Super Sentai. E assim, você tem que se preocupar com orçamento, dublê, essas porra. E as cenas de luta são você gravando o Sentai. Muito escroto, cara. Vai ser muita sujeira. Eu vou ver se eu começo a jogar isso aí. Se eu gostar e achar que vale a pena, eu gravo os vídeos aí pra vocês. E hoje é outro jogo indie que deve estar vindo agora pra... Principalmente no Playstation, não tem informação sobre o Xbox. É o Pier Solar. Pra quem não sabe, o Pier Solar é um jogo que foi lançado em 2010 pro Mega Drive. Pro Mega Drive, malandro. Pela comunidade fã. Então, assim, os fãs começaram a criar um jogo que rodava em primeiro emuladores. E aí eles conseguiram, via crowdfunding, lançar o jogo em cartucho pro Mega Drive. E, tipo assim, ele tira cada centavo, a última gota de processamento que o Mega Drive faz. E é um jogo muito do caralho. Tá bem maneiro. Ele vinha com uma expansão pra Sega CD e 32X. Então, assim, você usava o máximo possível do Mega Drive. Bom, a notícia é que ele pode estar vindo agora pro... Vai sair pro Playstation... Pro Playstation não, pro Xbox One e pro Playstation 360. Mas, segundo o... O cara que tá de frente desse projeto aí, que é o brasileiro Túlio Gonçalves. Ele diz que boas notícias podem estar vindo num futuro próximo. Bom, o joguinho que eu falei anteriormente também, o Chroma Squad, ele também é de brasileiro. O personagem não é exatamente de brasileiro. Tem brasileiro desenvolvendo e o chefe do projeto é brasileiro. É bom a gente saber que tem brasileiro já descontando nesse cenário de produção de jogos. Porque, porra, brasileiro consegue fazer tudo, cara. Fica que não consegui fazer uma porra do jogo, né? Enfim. Ubisoft falando do Assassin's Creed de novo. Pela primeira vez, né? Desde que foi lançado, o Wii U não vai receber um jogo do Assassin's Creed. Isso é um pouco devido a vendas e um pouco devido ao poder do Wii U, né? O diretor criativo da Ubisoft, Alex Amancio, falou numa entrevista que não podia simplesmente não dava, né? A ideia desse Assassin's Creed era ser um jogo só pra nova geração, porque tava na hora, né? E se ele fizesse qualquer coisa que pudesse piorar um pouco o jogo, né? Se ele fizesse fazer um downgrade pra lançar pro Wii U, a experiência de jogar no Wii U e jogar nas outras plataformas seria totalmente diferente. A do Wii U seria muito pior. Então, ele preferiu simplesmente não lançar o Assassin's Creed numa plataforma mais fraca, né? Com as palavras dele. E dar uma experiência completa pra todo mundo. Segundo ele, o Wii U nunca ia conseguir carregar a parede inteira, né? Não seria possível. E se ele falasse que ficaria bom, ia ser a mentira e na cabeça dele eles estariam enrolando os fãs. Isso não seria uma coisa boa. O que é bom, né, cara? Melhor você não lançar o jogo pra ficar uma merda do que lançar. Eu já falei isso também no outro vídeo. Cara, fala que não dá. Fala assim, ó, galera. Porra, infelizmente o Wii U não consegue rodar. Porra, culpa eu nem entendo. Não tenho culpa. O jogo foi desenvolvido, porra, com grande curiosidade, sabe? Não foi desenvolvido pra ser uma coisinha escrota. Então, paciência. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Que vocês tenham se informado um pouco. Que vocês tenham, né, adquirido conhecimento. Ficado mais inteligentes. Talvez no próximo vídeo eu coloquei umas aulinhas de, porra, cálculo. Porra, geometria. O caralho, pro negócio ficar mais didático, né? Quando o tamanho chegar e falar assim, Você tá vendo essa porra desses vídeos de videogame? Dino eu falo, não, mas eu tô assistindo a aula aqui de matemática. Porra, de estudos sociais não. Porque ninguém mais, isso nem existe mais de estudos sociais. Porra, de biologia, né? Ah, química, caralho. Enfim. Bom, sacanagem à parte. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham conseguido assistir até o final. Tão tanto de merda que eu falo. E, bom, não esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo, favoritar. Porra, falar pros amiguinhos assistir o vídeo também, entendeu? Porra, jogar no Facebook e falar assim, Ah, meu Deus, que vídeo foda, porra. Três coelhas demais. Enfim, aquele negócio todo. Quem tava falando com vocês aqui era o Ives. Esse foi mais um Ives Acotistas. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.